Bom, Flamengo e Vasco, expectativa total. Dentro do estacionamento, os caras estão como na fila. É, já estão considerando vitória certa. Isso é bom pra gente, né, Fluminense? Semana passada, a mesma coisa. Estão gritando vice é o caralho. Eu vou esperar porque o pós-jogo eu terei recados certos, falarei nomes. Eu tô aqui com o Rubens, Rubens, expectativa pra comer bacalhau hoje, né? Com certeza, hoje a vitória do Mengão pra nosso vice, que tá de volta depois de muito tempo, fazer o serviço da casa e mais um vice pra eles. E aí, Fabiano? Vamos fazer essa recepção boa pros vascaínos hoje, meter 2x0. Vamos lá nesse calor aí, nessa emoção, campeão hoje. Placar, Rudolf. Acho que 1x0 vai ser do 1x0. Eu vou junto com a minha amiga Dani Souto, que me apoiou ontem na minha dor de barriga, de nervoso, 4x1 Flamengo. Falou, saudação de ucranegas.